Chamas ao Maia, Deusa grega Maia, mãe de Hermes, que é Mercúrio, representada pela constelação de Pleiades, de origem ao nome deste mês. Lua cheia dia 5 em escorpião, dia 12, lua minguante em aquário, dia 19, lua 9 em touro, dia 27, lua crescente em virgem. Ares no trabalho da sua carreira e suas metas serão mais claras. Por isso, questões profissionais, que pareciam emperradinhas, voltarão a andar para você. E você vai estar bem na fita com os seus superiores. Vai estar com mais motivação, vai exigir mais de você. Mas será um período de colheita. Bom, né? Aproveite os presentes que o universo vai te dar este mês. Olha o que eu estou falando. Você lutou demais para essa conquista. Para você, Ariane, que busca emprego, será bom dar uma desacelerada e ter tempo para se preparar. O mercado de trabalho necessita de pessoas como você, com liderança, e que consegue tomar a frente e resolver os problemas. Agitação e pressa podem gerar erros de comunicação. E aí, você está procurando emprego e não consegue. Estou te falando. Você tem que ser o mais gabaritado possível este mês. No amor, está solteirinho, né? Você vai estar mais atraente e desejável. Provocando as pessoas e respeitando corações. Ideal para se aproximar de alguém, sim. Porque será a conquista na certa. Legal isso. Novas amizades também poderão, algum amigo aí, virar amor para valer, ó. Delícia. Se está casadinho ou comprometido, procure dar importância aos pontos fortes em comum. Ou seja, bate papo. Olha, eu gosto de mortadela, então também faz sanduíche. E assim vai. Está precisando de mais... Para evitar energias negativas, procure não ficar contando para os outros sobre sua vida. Você fala demais, né, Ariane? Compartilhe tudo com o seu amor e não com os outros. A saúde vai ser monitorada. Ouça seu corpo, dor de cabeça para avaliar, descanse, estresse, né? Qualquer doença, assim, procure um médico. Fique atento com a hidratação. Oba, e beba água, é o que eu estou fazendo. Tem que beber mais, Ariane. Transpira muito. Sabia que Ariane transpira muito? Que ele é muito agitado. Salvo 7, a cor é lilás. O banho energético, amor perfeito. Dia da semana, terça-feira. Touro, a carreira, o dinheiro. No trabalho, procure manter a rotina e evite mudanças de comportamento. Pois isso não vai combinar com o seu jeito de viver. E vai te levar a verdadeiros estresses. Fique atento com relação a assuntos relacionados ao dinheiro. Pois você será influenciado a fazer alguns exageros. Não vai. Não vai gastar esse mês. Para quem busca emprego, considere e analise todas as ideias e propostas que vai receber. Aproveite esses momentos e use a tua criatividade. Porque você vai ter esse emprego que você tanto deseja. Também terá uma oportunidade de viajar fora. Isso vai deixar você com mais chance de melhorar teu currículo. E no amor tá solteirinho, surgirão várias maneiras. Principalmente por intermédio de familiares ou amigos que vão apresentar alguém. Aproveite e retorne à vida social. Tem que ser feliz. É, Taurino gosta de ficar no seu canto. Ah, tá casadinho, comprometido? Tenha mais atenção com o seu amor. Não deixe de lado por conta da tua vida profissional. Isso vai afastar vocês e já viu, né? Taurino é assim. Primeiro o dinheiro, depois o resto. Eu já conheço o que eu sou, né? Dá mais atenção ao seu par. Esse mês tem que dar. Eu vou repetir. Tem que dar, pra mais harmonia e equilíbrio. Como é que tá a saúde? Nada melhor que praticar esporte físico. Ai, que preguiça. Taurino tem preguiça. Mas tem, viu? Cuidado com o sistema digestivo. Evite alguns alimentos. Realmente. Eu até vomitei. Foi hoje. Salmo 82. A cor laranja. O banho beijoim. A dia da semana, sexta-feira. Gêmeos do trabalho será um período turbulento. E vai exigir sua atenção. Que se organize mais. Não deixar nada com ninguém, nada de lado. Faça uma agenda pessoal, porque você tá deixando de cumprir seus compromissos. Analise novos projetos. Tem que correr, mas tem que ter método. Você não tem. Para você, geminiano, que busca um emprego, acredite que muitas oportunidades surgirão. Caberá você garimpar. Garimpar é que o tio traz mais dinheiro. Esse mês também, você tem que ter mais autoestima. Tem que ser menos teimoso. E você vai ter belas surpresas. Se estiver solteiro, um mês tremendo de balada. Você estará mais popular do que nunca. Muitas oportunidades românticas. Seu sexto sentido não lhe trairá. Assim que você encontrar seu futuro amor. Você vai falar, é essa pessoa. Tá aí casadinho, comprometido. Depois de algumas dificuldades em seus relacionamentos, você vai ter melhores condições esse mês. Sabe, seu parceiro vai estar mais livre, vai estar mais aconchegante esse amor, tá? Tem que melhorar, né? Relação é um saco, né gente? Programa uma viaginha romântica. Ah, vai pro Imbu, o que seja. Mas vai. Saúde. Nesse mês, você precisa de atenção. Bem como o sexo seguro e a moderação sexual. Tem que tomar cuidado. Por favor. Regimes, desintoxicação, estresse. Faça alguma atividade mental, né? Relaxamento. Descanso. Salma é três. A cor é azul. E o banho energético é açafrão. Pra grana. O dia da semana é quarta-feira. Câncer. O trabalho perceberá que apesar de se sentir atarefado, tudo vai fluir de maneira leve. Você vai estar alegre, sabe? Trabalhando muito mais alegre. Harmonia com a chefia, com os empregados. Portanto, os resultados serão ótimos. Mas trabalhe em equipe. Não faça as coisas sozinho. Pra quem aí tá procurando um empreguinho, o momento será abundante. Um monte de ofertas. Você vai estar com carisma a toda. Portanto, vai conseguir esse emprego. Preste atenção no que eu tô falando. Vai conseguir esse emprego. Legal isso, né? Amorim. Tá solteirinha, é? Será um período em que a rotina vai ser dinâmica. Você vai ser... Ai, um vai convidar aqui, outro vai convidar ali. Vai! Bom pra ter belos encontros, alguns passageiros. Vai ter crush, cara. Vai ter um monte de crush. Mas pega os crushes. Sai da vida. Vai pra vida. Vai ter crush só. Agora, você tá casadinho? Perceberá que a sua energia estará alta. E terá de sobra amor pra dar pra sua parceira ou parceiro. Legal. Você vai... Esse mês que vocês vão ter apoio de parceiros. Então, aproveita essa energia positiva pra passar mais tempo juntos. Por que não pintar uma parede? Eu tô louca pra pintar uma parede. Saúde. Tá boa. Mas repouse-se. Faça... Até que acupuntura, massagem... Eu também tô precisando. Pra manter a vitalidade e vigor, faça exercícios. Tenha uma boa alimentação. Pelo amor de Deus. Beba água, água, água. Saúde mental vai tá boa. Salmo 12. Eu adoro. A cor é amarela. O banho energético é o fazema pra purificar. Dia da semana, segunda-feira. Leão. O trabalho e suas metas serão alcançadas. A sua confiança também estará em alta. Isso é bom. Pequenas vitórias virão. Sabe? Uma, duas, três. Será um período bom pra dar uma desacelerada e tirar férias. E se dedicar ao seu desenvolvimento pessoal. Sim, pra retornar bem renovado. Pra você que busca um emprego, um novo emprego surgirá muito, muito, muito esse mês. Vários. Faça uma pausa e veja qual que você quer. Período pra estudar, se atualizar. Você entendeu? Chega de emprego. Minha filha, vai em frente. Vai em frente. Amor, uma fase de grande agitação social. E você vai se sentir a pessoa, né? Em meio dessa movimentação, uma grande mudança ocorrerá. Fazendo que você guarde abaixo e se entregue. Vai se apaixonar. Aí você vai se encantar. Vai ficar de quatro. Que bom, hein? Tá casado ou comprometido? Uma fase delicada. A comunicação vai tá brava, confusa e pode ter o quê? Mil desentendimentos, inclusive. Pois é, você não gosta de briga. Inclusive rejeição. Inclusive términos. Então, eu tô avisando. Cuidado pra não acabar. Só isso que eu tenho pra falar. Saúde. Durante esse mês, cuide do seu corpo. Se exercite. Evite cansaço físico. Faça, anda. Vai com ar livre. Vai ter problemas de pulmão. Então, vai respirar. Beba muita água. Relaxe e descanse. Aprenda a fazer uso da meditação. Fica mais calmo. Salve o 22. A cor é salmão. O banho é cravo e canela. Adoro. Pra dinheiro. Dia de semana é domingo. Virgem. O trabalho faça nesse período o momento ideal. Pra alcançar seus objetivos. Você será reconhecido pela sua forma visionária de ver as coisas. Essa semana não. Esse mês. Seu estilo meticuloso será apreciado. E você vai ver como a chefia vai querer que você otimize mais o trabalho de toda a galera. Pra que você, que busca emprego, uma nova chance de demonstrar seu talento surgirá. Mantenha-se otimista e não desanime. Tenha confiança e deixe as coisas fluir naturalmente. Mudanças boas pra você nesse âmbito. Você vai estar merecedor dessas bênçãos. No amor, se estiver solteirinho ou solteirinho, perceberá um pouco mais sensível do que o normal. Vai chorar. Tô chorando muito. Mantenha o sorriso. Você se apaixonará por alguém. Você vai baixar a guarda e vai perder a sua razão. Encontrará um amigo que vai virar um amor. Amor verdadeiro. Amigo velho. Tá casadinho, é? Período em que você ainda vai estar mais apaixonado pela mulher ou esposa, pelo marido. Defina a prova. Compre uma casa. Use essa telura de complexidade pra crescer. Na saúde vai mostrar delicada. Por isso, cuide da sua pele. Tem que hidratar. Repousar vai ajudar. Não adianta. A pele tem que dormir. Pra manter o equilíbrio físico, mental e espiritual, faça coisas que você goste, que te tragam alegria, paz. O salve é um três meia. A cor é violeta pra transmutar. O banho alecrim pra proteger. Dia legal, quarta-feira, vibra. No trabalho, você saberá usar e dosar a ajuda das pessoas ao seu redor, que vão te dar apoio e vão te motivar. Dará prioridade pra sua família. Pra encontrar a harmonia emocional necessária pra tomar decisões. As finanças todas estarão estabilizadas. Pense em algo criativo no teu trabalho. Crie um pouco mais em você. Você vai ter bons resultados. Isso eu não tenho dúvida. Você que procura emprego, seria um período bom pra cuidar dos seus relacionamentos. Amigos. E vê que você vai conseguir um trabalho através deles, hein? Manda o currículo. Já mandou? Manda de novo. Telefona. Oi, tô aqui. No amor. Nessa fase, procure encontrar seu equilíbrio emocional através da confiança. Você vai estar mais livre e independente do que tudo. Então, só vai ter crush, tá? Aprenda a ter paciência. Tudo a seu tempo. Não tem que pegar qualquer um. Alguém vai aparecer, mas não esse mês. Relaxa e acredita em coisas boas e virão. Ah, tá casadinho, é comprometido? Faça uso da companhia do parceiro mais, mais e mais. Faça um trabalho. Lava o quintal juntos. Define tarefas de casa juntos. Reserve um tempo pra conversarem. Caso um esteja pressionando demais o outro, uma distanciazinha assim e o silêncio também ajuda. Saúde. A sua saúde vai precisar de cuidados. Por isso, o maior nível de energia possível. Respeite os seus limites. Preste atenção no cardíaco. Não se envergonhe de cochilar, caso sinta cansaço. Eu mesmo. Mantenha equilíbrio físico e mental. Se for necessário adiar algumas coisas, adie. Sábado 96. A cor é verde. O banho. Hortelã. Dia da semana sexta. Escorpião. No trabalho você investirá toda a sua energia, sua carreira, graças ao seu bom desempenho. Será recompensado com uma promoção. Cuidado com o ego. Abaixa o ego e avalie isso. Porque você está no caminho certo. Não esqueça dos seus valores morais. Para quem busca emprego, será reconhecido por seus talentos e habilidades. E também pela sua presença e postura. Terá bons encontros profissionais. Conseguindo parcerias ou se colocando mesmo no mercado de trabalho como você quer. Vai estar se comunicando bem, portanto? Vai embora. Vai para as palestras de autoajuda. Isso é legal. Ah, está solteirinho? Nesse período, prepare mudanças inesperadas. Você vai ter simpatia de várias pessoas. Aumentará suas chances de amar e ser amado. Pessoas no seu nível intelectual. Vai acontecer alguém aí, hein? Estou te avisando. Alguém também no ambiente profissional poderá virar um amor. Está comprometido? Casadinho? Paixão. Tesão. Vai voltar o tesão. Está parado. Vai virar grande harmonia entre vocês. Tesão e amor. Aproveite para passar mais tempo junto com seu parceiro. E demonstrar esse carinho. Esse desejo. A saúde. Estará boa. Para melhorar, procure dar mais atenção ao seu fígado e coxas. E ossos. Calma. Tudo em excesso. Não coma gordura, hein? Sua mente estará afiada. Facilmente estimulada. Cuidado para não falar demais. Para não se esgotar. Descanse. Salvo 85. A cor é rosa. O banho é lírio. Lírio da paz na folhinha, tá? O dia é sábado. Sagitário. No trabalho será reconhecido e recompensado recebendo promoções. Pois muitas mudanças positivas estarão ocorrendo. Uh, ho, ho, ho. Então, assim. Você tem que trabalhar mais do que você trabalha. Porque a coisa está se abrindo de um jeito. Você vai estar com uma criatividade sem fim. Isso é massa. Novos caminhos se abrindo. Para você que busca emprego, estará com otimismo e energia sem limites. Você vai criar condições para trabalho. Você vai ver. Tenha confiança. Essa energia positiva desse mês vai te ajudar a conseguir a oportunidade que deseja. Escuta o que eu estou falando. Não desista. O amor estará com a sua mente um pouco confusa. Oscilando os sentimentos. Apesar dessa agitação mental, se manterá calmo e focado. Nesse período, se interessará por uma pessoa especial. Dará toda atenção a ela. De tempo ao tempo. Permitindo que essa relação já mudureça. Calma. Ah, está casadinho. É comprometido. Seria o bom, ideal para discutir a relação e colocar as cartinhas na mesa. Ambos vão ter que expor o que acontece para recomeçar o saúde desse relacionamento. B.O. é fogo, né? Mas tem que ser, hein? Saúde. Sua saúde estará excelente. Será um período propício para os regimes e para ficar em boa forma. Devido à agitação, você vai ter uma queda em seu nível de energia. Mas você vai se recuperar bem descansando. Para manter esse equilíbrio mental, recomendo a meditação. O sal é 90. A cor é dourada ou amarelos. Banho é sândalo para energia. Dia legal, quinta-feira. Capricórnio. Dinheiro. No trabalho precisa esse momento. Analise esse momento e veja onde você errou ontem. Para não repetir. A madureza. A tua mente mais tranquila, com sabedoria, será impecável. Eu errei nisso e quero isso. Vai ter cheio de elogios. Vai ter cheio de elogios. Se você tiver esse negócio próprio, vai ter um monte de proposta nova. Pode até mudar a linha de negócio. Está procurando emprego? Cautela. Não haverá motivo para você se precipitar e pegar qualquer coisa. Analise o mercado de trabalho antes de aceitar qualquer emprego. Escuta o que eu estou falando. No amor, será um belo mês para a sua vida emocional. Você conhecerá alguém especial que mudará o rumo da sua vida. Fique atento. Por quê? Uma surpresa espera por você. Viva isso sem cobrança. Está casadinho? Está comprometido? Exatamente estará voltado ao seu amado preferindo ter momentos românticos. Esse período vai ser mágico. Seu parceiro vai apreciar pequenas atenções junto a você, vocês dois juntos. E que atenção? Mimo? Flor? Leva flor. Saúde vai estar boa. Vai estar... Aquela energia. Bárbaro, bárbaro. Pode perder peso também, né? Pode desintoxicar o organismo. Isso é importante. Para uma vida mais saudável, para descansar, relaxar. Você só trabalha também, né? O salvo é 34, a cor é índigo. O banho energético desse mês é camomila. O dia da semana é sábado. Aquário, o trabalho será um período de progresso em todas as áreas da sua vida. Mudanças ótimas acontecerão. De forma harmoniosa, cheia de esperança. Onde você vai lidar bem com amigos, grupos, organizações. A sua carreira estará em ascensão. Porque você vai estar determinado. Se comunique mais. Estará tão destinado que nada, nem ninguém vai conseguir impor limite em você. E você terá ótimos resultados profissionais e financeiros esse mês. Para você que busca emprego, será uma fase que terá oportunidades educacionais favorecendo a sua carreira. Terá também o apoio de familiares. Suas ideias serão originais. Por isso, a área de vendas e marcas seria o ápice para você. No amor, nesse momento, o amor será amigável e descompromissado. Ficante. Você não vai vir gente através de amigos, mas nada para você casar. Nada disso, tá? Tá bom. Conversa, namora. E você está casado? Vocês estarão dando mais espaço um ao outro, evitando que exista um controle excessivo. Isso é chato. Cuidado com briguinha por coisinhas, palavras incertas. Cala a boca. Uma bela cumplicidade vem por aí. Aproveite essa energia para estarem mais ansosos, né, os dois. Saúde estará excelente. Cuide de si, previna-se. Por isso, em dias mais frios, use muita roupa quente. Faça um check-up. Tá na hora? Tá na hora. Você vai estar imperativo, né? E precisa manter o equilíbrio, precisa acalmar, relaxar. O sal é o dois. A cor é vermelha. O banho é o arruda. Dia da semana, quarta-feira, enche no trabalho, cuidado. Para não depositar sua confiança só em uma pessoa. Período delicadíssimo. Pessoas falsas, problemas e mais problemas na área profissional. Não tenha medo, vai. Leve as suas inspirações para frente. Mas cuidado com gente falsa. Enxugue custos. Reduza dívidas. Livre-se de impostos que não são necessárias. Para você, pensando que busca emprego, será uma fase que aprenderá como é bom ter amigos. Porque um amigo de verdade é aquele que vai te ajudar. Graças a esse amigo, você terá a chance de ter um emprego. Uhul! No amor, você estará agradável, divertido, permitirá que o destino assuma e deixará as coisas fluírem naturalmente. Use sua sedução para que as pessoas caiam seus pés, Prisciano. Eu quero que você sinta que os outros precisam de você. Nas festas, em família, vai conhecer alguém. Olho aberto. Está casada? Está comprometido? É um momento de alegria. Mas saia com casais, tá? Bom, bom. Saia, se vista, se enfeite. Programa uma viagem. Uma aventura romântica. Tão legal. Sua saúde esse mês estará equilibradinha. Procure dar mais atenção para o fígado e as coxas, a coluna, joelhos, dentes e ossos. Por isso, tem que descansar mais. Alimentação saudável, exercícios moderados. Para garantir o equilíbrio mental e espiritual, faça que as coisas que gosta. Principalmente andar na natureza, descalço. Salmo 47, a cor é branca. O banho é folha de manga para alegria. Dia legal sábado, gostou? Clique aqui e se inscreva no nosso canal do Universo. Um beijo! Uau!